Essa canção diz assim Tudo que eu quero ser É um crente de verdade Tudo que eu quero ver na minha mente O teu caráter O que adianta eu ter os palcos Se eu não te tenho no meu quarto O que adianta os holofotes Se a tua luz não brilha em mim O que vale o dinheiro O império, o mundo inteiro Se a tua presença não está aqui Eu aprendi Que o meu sucesso Está guardado em ti Eu aprendi que sem verdades Eu não posso seguir Eu não sou feito de mentiras Uma farsa Um baile de máscaras Eu sou tua igreja E tu és tudo pra mim Eu aprendi Que de aparências Eu não posso viver Eu aprendi que eu sou o palco E a estrela é você Então quebrei os meus pedestais Daquilo que fui Não mais serei Pra me derramar E me entregar Eu aprendi Vamos aplaudir O autor Dessa canção O nome dele é Espírito Santo Tem muitas vezes que falam Que é crente Que é evangélico Mas de crente evangélico Não tem nada Ele adora Saindo na igreja Ele chora Mas as vezes ele fala A mão do irmão É fofoqueiro É linguaruga É mentiroso E não adianta nada A gente ter tanta coisa Dentro da igreja No meu caráter De Jesus Tudo o que eu quero Sou É um crente de verdade Tudo o que eu preciso Na minha mente O teu Para teu O que adianta Teus paus Se eu não te tenho No meu par O que adianta Teus honra fós Se a tua luz Comprei em mim Tudo o que vale Te enviou O imperno inteiro Se eu não tenho Tua presença Aqui Eu aprendi Que o meu sucesso Está guardado em ti Eu aprendi Que sem verdades Eu não posso seguir Eu não sou feito de mentiras Uma face Uma face Um baile de máscaras Eu sou tua igreja E tu és tudo Para mim Eu aprendi Que te apareces Eu não posso viver Eu aprendi Eu aprendi Que sou o palco E a estrela É você Então quebrei Os ministérios Do que eu fui Não vai ser Pra me derrubar Eu aprendi 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 Obrigado.